O Senhor abita e acampam os anjos do Senhor, amém? Aleluia, preste atenção na palavra de Deus Porque Deus está falando aqui, desde quando começou a oração Primeiro é no altar, depois é embaixo, amém? A oração tem que sair daqui, aqui é no altar Foi no altar que Elias arrumou e consertou e desceu o fogo, amém? Louvado e assim diz a palavra do Senhor vivo, Deus Todo-Poderoso Também consigo, aleluia, que se vós, aleluia, concordares na terra Olha só a igreja, acerca de qualquer coisa que pedirem, aleluia Isso será lhe concedido, aleluia Louvado e bendito é o nome do Senhor Porque meu Pai que está no céu, o escutará, amém? Você pode tomar até uma semana, glória a Deus Você entendeu? Entendeu, pastor? Se nós não orar e concordar na mesma oração, Deus não faz milagre A Bíblia fala, se o casal não tiver em concordância, Deus não faz milagre Deus só faz milagre quando os dois entenderem que eles precisam ser submissos a Deus Amém? Eu deixo a minha palavra com alegria no coração, pelo Espírito Santo Obrigado pela oportunidade, nome de Jesus Amém, amém